Música Apertando, bem o Bruno Guimarães, é abenidoso, a galera gostou, devolução do Rony pra ele, a bola acabou batendo e voltando lá no meio pro Marco Rubem que faz o giro, que abre o bolão na área pro Nicão, levantamento, o Bruno Guimarães está... Música 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 O Alê, essa coisa bonita, já é bonita de ver, mas ali atrás do gramado, essas invertidas do Bruno Guimarães, é uma coisa linda, né Alê? Nossa Senhora! Música Música Música